A Guiana se tornou, em tempo recorde, o país que mais cresce no mundo. Mas por trás de todo esse desenvolvimento, existe uma única empresa, mexendo as cordas por trás dos panos, levantando grandes dúvidas sobre o assunto. Quem é essa petrolífera que comanda o país? Essa riqueza está sendo distribuída para a população ou o país está afundando em corrupção? A Guiana está voltando a ser colonizada? É o que eu te explico no vídeo de hoje. 11 bilhões de barris de petróleo. Essa é a reserva que a Guiana detém na palma da mão. É um número tão absurdo que representa 70% da reserva petrolífera do Brasil, mas num país muito menor que o nosso. Acontece que a Guiana decidiu utilizar sua riqueza dando o direito de exploração a empresas estrangeiras. Aqui no Brasil, também é permitido que companhias de óleo e gás do exterior atuem no segmento, mas não com o volume e o domínio que a ExxonMobil exerce na Guiana. Mas a situação é complexa em torno desse tema. Não é tão preto no branco quanto pode parecer. Isso porque muitas pesquisas foram feitas no território da Guiana em busca do ouro negro. Mas apenas em 2015 que as gigantescas reservas de petróleo foram encontradas. E adivinha quem obteve esse feito? A ExxonMobil. Pronto. Dali em diante, a empresa sabia que teria um mar de dinheiro para explorar. Mas não pense que essa descoberta foi uma coincidência. Poucas coisas são coincidências, especialmente se envolvem em tanto dinheiro, muito mais do que você consegue imaginar. Então, para entender todo o contexto, precisamos saber um pouco sobre essa grande petrolífera que achou a galinha dos ovos de ouro. A ExxonMobil é uma gigante do ramo e já trabalhava na América do Sul muito antes da Guiana descobrir seu petróleo. Um dos países em que ela atuava era a Venezuela. Sim, a mesma que hoje quer anexar mais da metade da Guiana. Acontece que a Venezuela é uma ditadura socialista. E isso não começou com Nicolás Maduro. Hugo Chávez, o antecessor de Maduro e revolucionário presidente do país, deu início a tudo isso. Sob seu governo, as reservas inacreditáveis de petróleo impulsionaram o crescimento. Por anos, companhias estrangeiras foram autorizadas a explorar esse óleo. Mas não se pode confiar em socialistas. Em 2007, de repente, Hugo Chávez nacionalizou a produção petrolífera da Venezuela. E a partir dali, a estatal PDVSA passou a exercer um monopólio em contexto. Empresas como British Petroleum, Chevron e, claro, ExxonMobil foram afetadas. Do dia para a noite, a ExxonMobil perdeu uma grande participação no mercado assustadoramente grande da commodity. Então, ela virou suas atenções para a Guiana. Por oito anos, a ExxonMobil realizou prospecções e pesquisas na esperança de encontrar uma Venezuela 2.0. E conseguiu no ano de 2015. Aquela foi uma das maiores descobertas do ouro negro na história recente. Mas apesar da descoberta, o petróleo ainda era, e é, da Guiana, pertencente ao povo de lá. Então veio a segunda etapa da empreitada bilionária da empresa. Convencer o povo guianês que era ela, ExxonMobil, quem deveria explorar o recurso. Pois isso seria melhor para todos. Acredite, nem foi uma tarefa muito difícil convencê-los disso. Sabe por quê? Porque a ExxonMobil é uma gigante enquanto a Guiana era um pequeno país irrelevante. Sem força para bater de frente com uma multinacional poderosa e centenária. Ela conquistou o país sem qualquer empecilhos. De certa forma, os Estados Unidos conquistaram a Guiana apenas com o poder da influência. Quer ver só? Há não muito tempo, a jornalista americana Amy Westervelt escreveu um polêmico artigo onde afirmava, com todas as letras, que a ExxonMobil usou de corrupção para conquistar a exploração de petróleo na Guiana. Mais do que isso, com sua força descomunal, a companhia teria sido capaz de exercer um controle absurdo sobre o governo do pequeno país. Segundo ela, se tornou difícil distinguir onde termina a empresa petrolífera e onde começa o governo de lá. As acusações chegam a afirmar que os executivos da Exxon são amigos do presidente da Guiana, Irfan Ali. E que o vice-presidente organiza regularmente conferências de imprensa para defender a empresa petrolífera. Há ainda afirmações da Exxon ter influenciado a agência ambiental do país a fazer vista grossa nas plataformas de exploração. E esse é um ponto delicado. Todos nós sabemos que um acidente durante o processo exploratório de óleo e gás pode levar a consequências catastróficas, tanto para a vida humana quanto para a fauna e flora do local. As próprias avaliações de impacto ambiental da Exxon indicam que um desastre na Guiana poderia enviar petróleo para as praias de 14 ilhas diferentes no Caribe, a maioria das quais depende da pesca e do turismo, e todas elas poderiam responsabilizar a Guiana pelos danos. Mas repercute no país a polêmica da ExxonMobil estar, supostamente, sem supervisão por parte da agência ambiental. Na visão mais otimista, há uma supervisão frouxa. Contudo, a companhia diz que está empenhada em desenvolver de forma responsável os recursos da Guiana para maximizar o valor para todas as partes interessadas, incluindo o governo e o povo da Guiana. A jornalista Amy Westervelt ainda foi além em seu artigo acusatório. Segundo ela, a ExxonMobil promoveu uma manipulação na opinião pública local. Primeiro, ela teria subornado jornalistas a falarem bem dela, ou a pelo menos evitar críticas, e os jornalistas favorecidos eram principalmente de cobertura ambientalista. A empresa também agiu rapidamente para conquistar os corações e mentes não apenas dos funcionários do Estado, mas também de outros membros da sociedade civil. Um dos primeiros grandes investimentos públicos da Exxon na Guiana foi patrocinar a Caribbean Premier League, um popular torneio regional de críquete, e a equipe de críquete do país, os Amazon Warriors. Os jogadores têm a ExxonMobil estampada na frente de seus uniformes. A empresa também ajudou a transmitir jogos de críquete na TV. Quer uma forma melhor de ganhar o coração de um país do que investindo em propaganda? Especialmente uma propaganda envolvendo esportes? Essa é uma técnica simples, utilizada para controlar massas há muito tempo. A política de pão e circo. Sempre que possível, a petrolífera lembra ao público seus esforços de patrocínio e conservação do críquete. Um vídeo de marketing que a empresa lançou no ano passado é um exemplo perfeito. Ele começa no principal estádio de críquete. O primeiro minuto e meio se concentra nos investimentos da empresa no esporte. Então o líder de relações públicas da Exxon sai às ruas, escolhendo pessoas aleatoriamente para conversar sobre a exploração de petróleo no país. Como não ficar com impressões positivas sobre a companhia após isso? E o patrocínio ao críquete deve estar dando frutos porque, neste ano, a Exxon aumentou significativamente o seu investimento no esporte, anunciando financiamento para um novo estádio ao custo de quase 20 milhões de dólares. Ele sediará eventos esportivos e concertos em uma região que, coincidentemente, abrigará um enorme porto de exportação de óleo e gás. Em entrevista à BBC, o próprio presidente do país, Irfan Ali, reconheceu que os acordos favoreceram mais a multinacional do que a nação. Ele disse o seguinte. O acordo poderia ter sido melhor para a Guiana. A Exxon teve um bom acordo assinado pelo último governo, mas o cumprimento do contrato é muito importante. Não podemos voltar atrás e renegociar. Afinal, não teria muito como ele voltar atrás também. A Exxon, mesmo sendo privada, representa, de certa forma, interesses do próprio governo dos Estados Unidos. A superpotência muito se alegra em ter uma de suas principais empresas operando a grande riqueza da América do Sul. Não é à toa que ela, agora, realiza exercícios militares com o exército local. Mas todo esse dinheiro de extração de petróleo está dando retorno para a população? O crescimento do PIB está sendo revertido em qualidade de vida? Ou será que a maldição do petróleo está atingindo a Guiana? A maldição do petróleo é um fenômeno socioeconômico observado em muitos países ricos em recursos naturais, especialmente petróleo. Por isso, ela também é conhecida como o paradoxo da abundância. Um país ganha na loteria dos recursos naturais, mas não garante seu desenvolvimento pleno. Isso porque eles se tornam dependentes dos flutuantes preços do petróleo, que podem ir do céu ao inferno numa questão de dias. Basta que uma pandemia ou uma guerra estoure e bum, tudo vira pó. Ainda existe a questão da maldição do petróleo ter o potencial de desencadear a chamada doença holandesa. No caso, essa doença não é uma condição de saúde propriamente dita, sendo mais uma observação de fenômeno histórico que começou a acontecer principalmente na década de 60, na Holanda. É um fenômeno onde a abundância de receitas de recursos naturais fortalece a moeda local, tornando as exportações não relacionadas ao petróleo menos competitivas internacionalmente, levando à desindustrialização. Com o tempo, a desindustrialização, ocasionada pela doença holandesa, pode reduzir o crescimento econômico e aumentar o desemprego, ao passo em que os salários sofrem uma queda. A balança comercial do país também pode ser enormemente afetada, pois teria se tornado dependente de um único item, e quando esse item não estivesse em alta, ela não teria como recompensar as perdas com outros produtos. A maldição do petróleo também está fortemente atrelada à má governança e corrupção, especialmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Nem preciso te explicar muito por que descobrir quantidades assustadoras de petróleo fariam com que políticos passassem a roubar mais, excluindo a própria população dos ganhos originados pelo recurso natural. Eles enchem o próprio bolso, em vez de tornarem o país uma nação rica e próspera, como ela tem potencial de ser. Naturalmente, essa parte da maldição tende a levar a um aumento da desigualdade social. A Venezuela é, novamente, um bom exemplo de país atordoado, com toda a força pelo paradoxo da mudança. Ela já foi uma das economias mais prósperas da América Latina. No entanto, a dependência do petróleo e a má gestão econômica levaram a uma grave crise econômica, hiperinflação, escassez de bens básicos e instabilidade política. Nós bem sabemos como está a Venezuela hoje. Seu caso é tão notável que todos os países da América Latina usam a Venezuela como um exemplo a não ser seguido. Angola e Nigéria apresentam problemas similares, ainda que em menor escala. Ambos experimentaram por anos um excelente crescimento do PIB, mas nem por isso esses países, riquíssimos em óleo e gás, alcançaram o ápice do desenvolvimento social. Será então que a Guiana está conseguindo escapar da maldição do petróleo? Desde a descoberta em 2015, o governo guianês vem prometendo que o ouro negro transformará a sorte de um dos países mais pobres da América do Sul. Em parte, isso já aconteceu e continua acontecendo a todo vapor. Num nível de certa forma inacreditável. Somente em 2022, a economia da Guiana cresceu 62%, a taxa mais alta do planeta, segundo o Banco Mundial. Espera-se que para 2023 o crescimento seja de quase 40%. Em meados do ano passado, as autoridades locais anunciaram que haviam usado pela primeira vez o Fundo Soberano, que detém os royalties pagos pelos produtores de petróleo, mais especificamente a ExxonMobil. Não demorou para esses royalties chegarem à casa dos bilhões de dólares. Até 2027, a Exxon e seus parceiros, a HES e a chinesa CNOOC, pretendem bombear 1,2 milhão de barris por dia do fundo do mar da Guiana, tornando o país de longe o maior produtor per capita do mundo. O presidente Irfan Ali diz que o boom do petróleo financiará um plano de desenvolvimento com foco em infraestrutura e educação para os 790 mil habitantes do país. Mas a Guiana é um país mais complexo do que você imagina, com conflitos étnicos na política. O presidente Irfan foi apoiado, em grande parte, pelos descendentes indianos do país e que compõem uma fatia importante da população local. Mas muitas comunidades, especialmente em áreas ligadas à oposição afro-guianesa, reclamam que dinheiro e contratos já estão fluindo para apoiadores do governo e alegam que o partido no poder está instalando aliados em órgãos destinados a governar as novas riquezas da nação. As autoridades negam. Nos últimos anos, governo e oposição bateram de frente em todas as questões sobre como as contas crescentes do país devem ser auditadas até as principais nomeações. Mas talvez a disputa mais central tenha sido travada sobre como governar o Fundo de Recursos Naturais, o Fundo Soberano, que detém os royalties do petróleo da Guiana. Entre as apreensões dos opositores com a legislação atual, está que eles não têm o direito de indicar representantes para sua diretoria. Essa é uma grande preocupação em um país com histórico de corrupção endêmica. Além da oposição no parlamento, as comunidades afro-guianesas saíram às ruas para reclamar do governo por uma suposta distribuição injusta de recursos, pois as comunidades indianas estariam recebendo mais. A oposição é firme ao argumentar que o uso generoso de doações em dinheiro pelo governo, muitas vezes administrado por burocratas locais, promove a corrupção e o favoritismo político. Novamente, o presidente Irfan Ali nega consistentemente qualquer suborno e disse que os programas de doação estão sujeitos a uma auditoria federal. Externamente, o governo faz questão de adotar uma retórica inclusiva, mas a disputa por recursos costuma ser mais sutil do que uma batalha por sacos de dinheiro. Sob o governo anterior, muitas propriedades gurais estatais produtoras de açúcar foram fechadas ou reduzidas em meio à queda de produtividade. Isso enfureceu a comunidade indiana, cujos membros constituem a grande maioria dos trabalhadores dessas propriedades. Desde que o governo mudou de mãos e agora é apoiado pelos descendentes de indianos, os papéis começaram a se inverter, com muitos descendentes africanos reclamando que as comunidades produtores de açúcar estão recebendo grandes investimentos, enquanto seus próprios bairros são negligenciados. Também alimenta a sensação de desigualdade o fato dos principais empresários do país serem indo-guianenses, dando aos seus sucessores uma enorme vantagem em lucrar diretamente com o setor de petróleo em rápido crescimento. Em números brutos, é possível dizer que o nível da renda guianense subiu. Em 2015, o país possuía um PIB per capita de pouco mais de 5 mil dólares, de acordo com o Banco Mundial. Em 2022, já era de 18 mil dólares. Em meia década, a renda do país praticamente quadruplicou. Portanto, seria incorreto dizer que a riqueza explorada pela ExxonMobil não está retornando à população em termos de renda e qualidade de vida. Ela está. A vida na Guiana está, incontestavelmente, melhorando. Mas os acertos não podem apagar os erros. O processo exploratório da ExxonMobil ainda tem um caráter duvidoso, onde qualquer desastre ambiental provavelmente recairia no colo do país, e não da empresa. Além disso, as divisões étnicas e raciais ameaçam a distribuição justa da riqueza que pertence a todos os povos do país. Por enquanto, a maldição do petróleo ainda não parece abalar o país. O que realmente aflige a Guiana no momento é a Venezuela. O curioso é que a Venezuela expulsou a ExxonMobil de lá quando nacionalizou sua produção de petróleo. Agora que a Guiana está nadando em petróleo, explorado pela Exxon, a Venezuela quer anexar 70% do país. Mas para anexar a Guiana, os venezuelanos terão que enfrentar a influência da ExxonMobil junto ao governo dos Estados Unidos. Uma empresa que compra um país não é vencida tão facilmente assim. Atualmente, é muito comum vermos notícias contando apenas um ponto de vista, manipulando a nossa percepção. Foi para mostrar os dois lados da moeda que criei esse canal. A verdade precisa ser dita. Por isso, fico muito feliz com cada like e cada comentário. E para ter esse contato mais próximo com vocês, mostrar a minha gratidão, eu decidi sair de trás das câmeras e criei uma legião de mestres digitais para faturarem até 3 mil dólares por mês, usando só um computador com acesso à internet. Sem falar inglês, sem precisar se expor e sem precisar vender absolutamente nada. Se você quer fazer parte desse movimento e construir uma renda em dólar de forma segura e prática, eu preparei uma apresentação gratuita. Basta apontar a sua câmera para esse QR Code aqui na tela, ou clicar no link aqui na descrição. Michael Burry previu a grande recessão de 2008 e afirma, uma nova grande crise está por vir. Como isso vai acontecer? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!